Boa noite, amém? Hoje é o nosso culto da família, né? Você escolheu o melhor lugar pra estar nessa noite, pra escutar a palavra de Deus, amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua bíblia lá no Josué. Josué, capítulo 24, versículo 14 e diante, amém? E aí, aquele que não busca achar, a obreira vai lhe ajudar. Josué, capítulo 24, versículo 14 até o 15, amém? E diz assim, Se aos deuses a quem serviram, vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses do Amorreus, em cuja terra habitais, né? Porém, eu e a minha casa servimos ao Senhor, amém? Eu e a minha casa servimos ao Senhor, amém? É muito forte, né, essa palavra. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu gostaria que os irmãos deixassem a bíblia na cadeira e vamos nos colocar de pé no nome de Jesus. Essa noite é uma noite, né, que poderosa na presença de Deus. Não há lugar melhor, irmão, a não ser esse, né? Você escolheu o melhor lugar pra estar nessa noite, pra receber a palavra de Deus, pra estar em comunhão com nós, os irmãos, amém? Vamos fechar os nossos olhos nessa noite, vamos agradecer a Deus pela nossa vida até esse lugar. Apresenta a sua vida pra Deus nessa noite. Coloca a mão na altura do seu coração, como tá agradecendo a Deus, né, nessa noite, no nome de Jesus. Pai, nessa noite, Senhor, te tomo graça, Senhor, na sua presença. Pai, na sua palavra diz, Senhor, servimos ao Senhor com sinceridade e com verdade. Pai, na sua palavra diz, Senhor, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha estar criada no nosso coração, Pai. Pai, no nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por essa noite, Senhor. Essa noite é onde a gente está presente, Senhor, na sua casa. Pra gente receber mais de Ti, receber a Sua palavra, Senhor. É uma alegria, Senhor, estar aqui, Senhor. Que nessa noite, Pai, o Senhor venha, Pai, através da Sua palavra, Senhor. Através do Seu louvor, Pai, topar os nossos corações, Senhor. Que nessa noite, Pai, a gente venha se alegrar, Senhor, um com outros. No nome de Jesus, Pai, das graças, Senhor, a nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Tu és bom, Senhor, tu és perfeito, tu és agradável, Senhor. Te dou graça, Pai, nessa noite, Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia! Tu és santo, Senhor, tu és exaltado, Pai. Tu és bom em todo o tempo, Senhor. Vem dizer o Seu nome nesta noite, Jesus. Vamos adorar o Senhor por todo o nosso tempo, por todo o nosso coração. Aleluia! O mundo vos sei, mas nada preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então, então, você veio e me trouxe pra perto. E todo o desejo é estar de feio em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas. Defeitos e falhas não vão esconder. Um amigo encontrei. O Deus das montanhas. Meu Deus nos vale. Se não há lugar, não há lugar que a Sua graça não possa me achar. Não há lugar, não há lugar que a Sua graça não possa me achar. Não há lugar, não há lugar que a Sua graça não possa me achar. Não há nada, Jesus, não há nada melhor para estar na Tua presença, Deus. Aleluia! 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 Torna luto em festa, a vergonha em glória, as belezas assinas, o Senhor pode fazer. Traz da vida o sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar o caminho, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Não há nada, não há nada. Nada melhor e não há nada. Nada melhor e não há nada. Nada melhor que meu Deus. Não há nada. 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 Nada melhor e não há nada. 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 Que os meus pés estejam em tua casa E para sempre, para sempre Teu amor me sustenta Nas minhas fraquezas Nas minhas fraquezas Teu amor me sustenta Nas minhas fraquezas Nas minhas fraquezas Nas minhas fraquezas Senhor Tua graça Me basta Senhor Sua presença Me sustenta Senhor Sua graça Tua graça Ela me basta Se embarca O Senhor Tua presença Tua presença Me sustenta Tua presença Tua presença Senhor Sua presença me nos beijar Aleluia Libere a sua canção a Ele A Tua graça me basta Deus Meu amor Me sustenta Nas fraquezas Nas minhas fraquezas Teu amor Me sustenta Nas minhas fraquezas É Ele que te sustenta É Ele que te sustenta Filho de Deus A palavra do Senhor Deus diz que Ele dá ordem Aos seus anjos Ao nosso respeito Ao teu respeito Para te guardar em todo o tempo Para que você não tropece e caia O Senhor O Senhor é Deus Poderoso O amor do Senhor Ele nos sustenta Ele se aperfeiçoa Na nossa fraqueza Querido O amor dEle Se aperfeiçoa Nas nossas fraquezas O Seu amor Está sendo aperfeiçoado Em nós Jesus Senhor A igreja Sua Sua Tua presença Tua presença Me sustenta Tua presença Me sustenta Ela me sustenta Ela me sustenta Jesus Me sustenta Tua presença Tua presença Me sustenta A Tua presença A Tua presença Tua presença Me sustenta uhan A Tua presença Me gosta, Deus Uma coisa Peço ao Senhor E a pescarei Que os meus pés Estejam em Cacar E a pescarei E a pescarei Ouça o nosso clamor, Jesus Você pode aplaudir o Senhor Aleluia, 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 Jesus Aleluia, no nome de Jesus Vamos ofertar, dizimar o nosso Senhor nessa noite Você que trouxe o seu mantendedor também Vamos estar, a obreira Rússia vai passar com o envelope Você que não trouxe, coloca a mão na altura do seu coração Vamos entregar o melhor pra Deus nessa noite, amém O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre nas nossas vidas Tu és santo, Pai, tu és exaltado, Senhor Amém, Pai, nessa noite, Senhor Nós somos gratos, Pai, a Ti, Pai, por esse momento na sua presença, Senhor Por cada vida, Pai, que vem até esse lugar, Senhor, vai receber mais de Ti Pai, a gente quer te devolver aquilo que é Seu, Pai, no nome de Jesus Recebe, Senhor, nossa oferta nessa noite, Pai, por todo o coração, Senhor Pai, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus Que a gente venha entregar, Pai, que a gente venha devolver aquilo que é Seu, Senhor A sua palavra diz, Senhor, no salmo 23 O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Senhor O nome de Jesus, Pai, aleluia Pode trazer a sua oferta com alegria Pelo Senhor, marchamos-se, o Seu exército poderoso é Sua glória será vista em toda a terra Vamos cantar o canto da vitória Glória a Deus, vencemos a batalha Pai, que nos leva a possuir a terra prometida O nosso general é Cristo Seguimos os Seus passos Nenhum inimigo nos existirá Vamos lá com alegria O nosso general é Cristo Seguimos os Seus passos Nenhum inimigo nos existirá Pelos Messias Pelos Messias Marchamos-se em Suas mãos A chave da vitória Que nos leva a possuir a terra prometida Pelo Messias Pelo Messias Nós chamamos-se em Suas mãos A chave da vitória Que nos leva a possuir Tome posse da terra prometida, amém? O nosso general é Cristo Seguimos os Seus passos Nenhum inimigo nos existirá O nosso general é Cristo Seguimos os Seus passos Nenhum inimigo nos existirá As vozes e as baterias O nosso general é Cristo Seguimos os Seus passos Nenhum inimigo nos existirá Só um coral O nosso general é Cristo Seguimos os Seus passos Aleluia O nosso general é Cristo Seguimos os Seus passos Nenhum inimigo nos existirá Aplauda o Senhor Aleluia Nenhum inimigo nos existirá Glória a Deus Amém, irmãos Vamos receber o nosso pregador de hoje Amém Obreiro Luiz Esse homem usado na mão de Deus Cheado do Espírito Santo Vamos estandear a nossa mão pra cá Vamos estar na vida do obreiro Pra Jesus Senhor Deus, Senhor Pai Pai nessa noite, Senhor Aqui está teu filho Pai, o seu servo, Senhor Vai que o Senhor venha usar A boca dele, Senhor No nome de Jesus Vai quando ele estiver aqui, Senhor Pai nessa palavra, Senhor Filha da família dele, Senhor No nome de Jesus Usa o obreiro Luiz, Pai Nessa noite Vai trazer uma palavra Pra cada um de nós, Senhor Pra tocar os nossos corações Pai, no nome de Jesus Amém Abraço o Senhor, irmã Essa noite Boa noite, igreja Pai, Senhor Pai, Senhor Amém Aí onde você está Amém Feche seus olhos Falando, Deus Tire esse espinho Abraço desse temor Do Senhor Ouvindo, meu Pai Ouvindo, meu Pai E obedecendo a tua palavra Ouvindo, meu Pai Ouvindo, praticando a tua palavra Senhor, meu Deus Porque isso que vai dar o crescimento em nós Praticar e exercer a tua palavra em nós Meu Pai Pai, nessa noite nós te agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém Versículo 25 Mateus, capítulo 6 Versículo 25 A palavra de Deus diz assim Por isso Diga a vocês Não se preocupe com a sua vida Quanto ao que irão comer ou beber Nem com o corpo Quanto ao que irão vestir Não é a vida Mais do que o alimento E não é o corpo Mais do que as roupas Observem As aves do céu Que não semeiam Não colhem Nem a juntem seus celeiros No entanto O Pai de vocês Que está no céu As sustenta Será que vocês Não valem mais do que as aves do céu? Aqui é uma pergunta pra nós Será que vocês Não valem mais do que as aves do céu? Quem de vocês Por mais que se preocupe Pode acrescentar um cômodo Ao curso da sua vida? Ou por que E por que vocês se preocupam Com o que vão vestir? Olha Deus falando de novo Observe Como crescem os giros do campo Ele não trabalha Nem aqui Eu porém afirmo a vocês Que nem Salomão Em toda a sua glória Se vestiu qualquer Qualquer deles Ora Se Deus Veste assim As ervas do campo Que hoje Existe E amanhã E amanhã é lançada no forno Não fará muito Não fará muito por vocês Portanto Portanto Não se preocupe com o dia Que é da manhã Pois amanhã Terá os seus cuidados Basta Ao dia O seu próprio mal Amém? Quando eu tava lendo Mas como nunca posso Tirei seis meses O novo testamento E quando eu tava lendo Eu passei por essa passagem Essa passagem me chamou a atenção Que aqui no tema da minha briga Diz assim As preocupações E hoje a gente vê Na nossa vida Na vida dos nossos amigos Dos nossos familiares Pessoas preocupadas Antes de eu entrar de férias Lá no trabalho Um colega nosso Ele Estava trabalhando No domingo Aí eu só vi o comentário Você viu que O Luan Ele foi pra UPA Pra UPA Eu vi ele agora E a gente vai lá Aí Eles falaram Tentavam assim Rolando Ele tava se entortando Todo Meu Deus O rapaz tava bonzinho Aí foi pra UPA Quando depois A gente soube a notícia Que ele tava com Com ansiedade Tava muito ansioso Isso prejudicou ele Ele foi pra UPA E passou uns dois dias ruins Ele tava muito preocupado Ele tava se entortando Todo E o irmão Chegou pra ver Não, bora orar Pela vida do Luan Do Preciso Aí a gente orou Orou pela vida dele Graças a Deus Ele tá bem Ele tá bem hoje Trabalhando Graças a Deus Isso alegra a gente Porque A gente pôde ajudar De alguma forma Aquele jovem Ele tava preocupado E recentemente Ele perdeu o irmão dele Então ele tava Passando Eu acredito que ele ainda Tá passando Uma dificuldade Porque é difícil É difícil a gente perder Um ente querido Na verdade Mas a gente orou Pela vida daquele jovem E hoje ele tá bem Graças a Deus Mas o que é que ele tava Ele tava muito ansioso E quando a gente tá muito ansioso A gente fica assim Às vezes Às vezes Muitas coisas Pra gente fazer Às vezes A gente olha Pra nossa conta Meu Deus Temos que pagar tantas coisas Temos que fazer isso Temos que fazer aquilo E a gente se preocupa Digo assim Com experiência própria Às vezes Eu queria dormir E a cabeça Eu não queria dormir Eu tava deitado E a cama Estava voltando E eu orava Eu quero dormir Eu quero Descansar Isso nos mostra Que a preocupação Sabe Ela tira A nossa Fazenda Sabe E essa palavra Diz Que Deus Ele tá Dando uma instrução Pra nós Ele tá falando Olha Não se preocupe Com a sua vida Quando Deus Tá falando Ele não tá falando Assim Da forma Tipo Deixa a vida Me levar A vida Leva Não Não é isso Que ele tá falando Ele tá falando Pra gente Primeiro Buscar o reino De Deus Sabe Buscar primeiro O reino De Deus Que o resto Ele vai acrescentar Na nossa vida Também Não se preocupe Né Com o que vão comer O que vão vestir Ele tá falando E eu sei Que vocês precisam Disso Ele tá falando Eu vou dar Constituições Pra vocês Eu vou dar Pra vocês Mas primeiro Busque primeiro O reino De Deus Busque primeiro A justiça De Deus Eu sei Que nós temos Nossas contas Pra pagar Eu sei Que nós temos Nossas obrigações A gente pode ter Nossas obrigações Mas tá No reino De Deus Nós temos Nossas obrigações Mas nós podemos Estar com Deus Eu posso Estar trabalhando Mas eu posso Estar com Deus E tem gente Não que A gente vai Irmão Bora Acontece muito Mas a gente vai Evangelizar Irmão Bora Vai ter um culto Abençoado Hoje Bora lá Na nossa igreja Ah não Eu vou Estou chegando Do trabalho Eu vou estar Tensado Eu vou Descansar Porque amanhã Tem trabalho Uma vez A gente foi Evangelizar Uma senhora Ela falou Assim Era de tarde Ela falou Ah não vai dar Pra mim Porque Eu vou acordar Cedo Amanhã Que eu vou Fazer isso E aquilo Mas é só amanhã É só amanhã E por ter hoje A noite Não Aí depois Ela Não Não Se der O rolar Nem apareceu Porque Porque as pessoas Hoje em dia Elas não temem a Deus Se ela temesse a Deus Ela ia obedecer Ela ia vir Buscar o Senhor Isso é reflexo Hoje De muitas famílias Muitas casas Que não temem a Deus E aí Nesse ano Nós estamos debaixo Do temor do Senhor Amém Quando você está Debaixo do temor Do Senhor A sua casa Ela é abençoada Amém Essa palavra Que a obreira Celete falou Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Debaixo do temor A nossa casa Ela vai servir ao Senhor Amém Debaixo da nossa casa Nossos filhos Nossas esposas Amém Vamos servir ao Senhor Sabe Deus Ele não quer só Que a nossa casa Servir ao Senhor Ele quer que você ensine Também outras pessoas Servirem ao Senhor Amém Porque a bênção Não para só em nós Deus Ele não quer só Encher a nossa vida Ele quer transbordar Na nossa vida Amém E quando transborda Afeta as pessoas Que estão ao nosso redor Afeta pessoas Afeta nosso pai Nossa mãe E eles vão ver Que tem algo diferente em nós Opa O plano mudou Amém Isso é o reino De Deus O reino de Deus Ele é do céu No reino de Deus Existe um rei E esse rei É Deus Amém Esse rei Ele é Deus É quando João Batista Ele estava batizando Ele falava assim Arrependa-se Que é chegado O reino de Deus E o que é O reino de Deus O reino de Deus Ele é salvação O reino de Deus Ele é Ele é abundância O reino de Deus Ele é a fonte de vida O reino de Deus É o Jesus O reino de Deus É arrependimento É mudança de atitude Aleluia Deus ele quer que nós Sabe Buscamos primeiro O reino dele E as outras coisas Ele vai acrescentar Sabe aquela falta de fé Que a vez você sente Busca o primeiro reino de Deus Que ele vai acrescentar Na sua vida Amém O que Deus está falando Ele é observe Observe O reino de Deus Ela não planta Né Mas o pai E olha o que a palavra Ela não fala assim O pai delas Ele está falando assim O pai de vocês Né De todo mundo Amém O pai de vocês Ele dará Ele vai cuidar Ele sustenta Ah Luiz Mas ele Ele é comunista Ele vai fazer isso Vai aquilo Não importa Se ele vai fazer ou não O importante é que Se Jesus ele está Na nossa casa Está tudo bem Está tudo bem Quando aqueles discípulos Estavam na No rio Passando aquela tempestade Eles olharam Para o que estava fora Também se olharam Para a tempestade E quando nós estamos Sem pé A gente olha só Para o natural Quando nós estamos Sem pé A gente olha Só para o natural E o natural Irmão Ele vem Sabe Ele nos dá medo Porque a Bíblia diz Que eles ficaram medosos Jesus falou Por que vocês estão medrosos Por que vocês estão medrosos Com uma simples tempestade Homens de pequena fé E bem aqui nessa passagem Ele diz também Né Homens de pequena fé E quando eu ouvi Essa palavra Que eu lembrei Da pregação de Jesus Na tempestade Né Vocês olharam Eles olharam Só para a tempestade Sabem Mas Quando a gente está Com uma fé baixa A gente só olha Sabe para as dificuldades Na nossa vida Nós só olhamos Sabe para as dificuldades As preocupações Mas nós temos que saber Quem é que está Dentro do barco Com nós Amém Aleluia E quando Jesus Ele acordou É diferente Uma pessoa Que ela está sem pé Uma pessoa Que ela está com fé Né Quando Jesus Ele veio Ele acordou Ele falou Sabe o que Ele não falou Ele não teve medo Ele só ordenou Mate a calma Quando nós estamos Com fé A gente não vai Sabe Pedir A gente só vai Ordenar A calma As preocupações Estão vendo Ei Só fala A calma Jesus Ele tinha autoridade Quando nós estamos Perto de Deus Nós temos autoridade A gente não vai ficar Só Oh Oh Seus Coitadinho de mim Essa Essa coisa Vai me derrubar Não Fala para você mesmo O maior que está em mim Não no mundo O maior que eu habito Dentro da minha casa Se eu sei quem governa A minha casa Eu não vou me preocupar Com aquilo que está lá fora Né Como nós temos aprendido Né Eu governo com Cristo Outra palavra É Deus que está governando A minha casa E eu só vou obedecer a Ele Né E no reino de Deus A gente tem que Nos submeter a Deus O reino de Deus É isso Nós deixarmos Sabe O nosso Existe E nos submeter Ao Senhor A instrução dele E nos submeter Ao governo Aleluia Glória a Deus Bem Nessa passagem Quando Jesus Ele está falando Ele está falando Você observe Observe as aves do céu Ele está falando Ele está nos dando Uma instrução Nessa noite Ele está falando Observe as aves do céu Que ela não planta Ela não colhe Ela não guarda Em celeiros Mas em outras palavras Ele está falando Mas elas sabem Que o pai delas Que está no céu Vai dar E isso Quando fala disso Isso Fala de confiança Também Quando tu confia em Deus Tu sabe que Ele vai te sustentar Né Que eu escrevi Que confia em Deus Não só confiar Mas descanse nele Porque Ele vai te sustentar É isso que Ele está falando Ver as aves do céu Ele está falando Eu que sustento elas Mas Deus Ele só vai nos sustentar Quando nós temos Confiança nele Quando nós confiamos em Deus E descansamos em Deus Ele nos sustenta E é isso que nós precisamos Ser sustentados por Deus Saber que a minha vida É nele Aleluia Ele quer sustentar Sabe as famílias de hoje Debaixo do princípio Do temor Amém Hoje muitos homens Hoje não temem a Deus Sabe Estão levando a sua família Para um lugar diferente Debaixo do temor do Senhor Há salvação Para a nossa família Debaixo do temor do Senhor Há uma direção Para nós Para levar a nossa família Para levar a nossa vida Mas eu preciso confiar no Senhor E descansar nele E deixar que ele vai governar A minha vida A minha casa Amém Tenha uma visão espiritual Isso é muito importante para nós Porque Quando nós estamos muito despreocupados A gente não consegue ver Onde é que a gente está A Bíblia fala que Marta e Maria Receberam Jesus em sua casa Né Eu acho engraçado Foi que Marta recebeu Jesus E quem sentou para ouvir Jesus Foi Maria Né E Maria se sentou Para ouvir o que Deus estava falando E ela estava o que Preocupada 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 com muitas coisas A fazer Ah, será que eu faço isso? Meu Deus É tanta coisa E aí ela chegou Porque o Jesus falou Senhor, senão não te importa Que a minha irmã me ajude Estou aqui atarefada Preocupada com um monte de coisas Senão não Deixa que ela me ajude E Deus falou para Marta Marta, Marta Você está muito inquieta Você está muito preocupada Né E uma Com muitas coisas Uma coisa só necessária E a Maria escolheu a boa parte Dela não vai ser tirada E o que era que Maria Ela estava escutando Ela A palavra de Deus Quando você pega Atenta para a palavra de Deus Ela não vai ser tirada de você A Bíblia diz Para nós pegar a palavra de Deus E guardar como tesouro No nosso coração Porque Satanás Ele vem e quer tirar Mas se nós guardar Não vai ser tirada de nós Vem haver as preocupações Sabe? Da nossa vida Às vezes Nos deixa cego E a gente tem que olhar Para a nossa vida Identificar se nós estamos cegos E clamar por Deus Que venha Sabe? Para nos fazer enxergar Aquele O que foi que cego Jericóli fez? Não foi ninguém que chegou Olha, tu é cego Tu precisa É do milagre Não Ele mesmo sabia que ele era cego E ele mesmo clamou E quanto mais o pessoal Mandava ele calar a boca Ele clamava Porque ele estava determinado em que? Em enxergar E quando nós Olhamos para a nossa vida E vemos que nós estamos cegos espiritualmente Nós temos que clamar ao Senhor Para ele Sabe? Abrir os nossos olhos Amém? E eu digo para vocês Que desde o começo do ano Eu tenho pedido ao Senhor Para ele abrir os meus olhos Luiz que está desviado Não, meu irmão É porque eu quero Eu quero entender Eu quero ver Aquilo que Deus Sabe? Entender e ver Com certeza Aquilo que Deus está me mostrando Sabe? Eu sempre lembro dessa palavra Senhor, eu abro meus olhos Que eu quero enxergar Eu quero ver Eu quero crescer Amém? Todas as minhas orações Eu faço essa oração Senhor, eu abro meus olhos Abre meus olhos Que eu quero enxergar De quanto a gente Aclamar Senhor, ele vai fazer milagre Amém? Ele vai abrir os nossos olhos Mas basta nós clamarmos Reconheça que às vezes Nós precisamos enxergar No reino espiritual E as preocupações, irmão Como eu falei Ela nos deixa cego A gente não sabe Onde a gente está Às vezes a gente está Muito preocupada E as preocupações, irmão Ela Ela é desse mundo Não é do reino de Deus Amém? As preocupações É desse mundo Não é do reino de Deus Amém? E Deus, ele quer nos fazer Enxergar Além dessas preocupações Ver uma saída E na casa do Senhor Há uma saída Quando nós escolhemos Estar num culto desse Nós estamos recebendo Instrução Amém? Nós estamos recebendo Instrução para a nossa vida Tenha fé É aquilo que eu falei Quando estamos sem fé Só olhamos para o natural Quando estamos cheios de fé Só ordenamos Que a tempestade Ela vá embora Jesus, ele só ordenou Que a tempestade Ela vá embora Eu não sei Se é seu marido Se é seu filho Mas quando nós estamos Cheios de fé O milagre Ele acontece E eu quero praticar Isso na minha vida Porque não basta Eu só falar Eu quero aprender Eu quero praticar Porque é isso Que vai fazer eu crescer A gente crescer Amém? É praticar a palavra Amém? Amém? Irmã Silêncio Continua orando Para os seus filhos Não se preocupe Porque Deus Ele está cuidando De eles Amém? Deus ele vai trazer Ele está falando Ele confia Busque primeiro O meu reino Que eu vou acrescentar Amém? Eu vou acrescentar Ele vai acrescentar Pessoas na sua família Ele vai acrescentar Pessoas na minha família Ele está falando Eu vou acrescentar Não é vocês É eu Que eu vou acrescentar Aleluia Deus ele sabe O que a gente precisa Não o que queremos Como assim Luiz? Às vezes o que queremos Não é o que Deus olha e vê O que a gente precisa Às vezes a gente quer uma coisa Mas não é o que a gente está precisando agora Às vezes a gente está precisando Sabe De um renovo espiritual E a gente está querendo outra coisa Aí ele fala bem nessa passagem Eu sei Eu sei Eu sei que vocês precisam disso Eu sei Eu sei de tudo Amém? Busque primeiro O meu reino E a sua justiça E essas coisas aí Vai ser tudo acrescentado Tudo que você quer Vai ser acrescentado Sabe Eu tenho um colega Lá no trabalho Que Ele chega assim Para a minha égua Eu estou me sentindo Muito carregado Eu tenho que ir lá na igreja Tenho que Tenho que me descarregar Falar assim As pessoas hoje pensam Que é só chegar na igreja E se descarregar Vai embora de novo Vai continuar a mesma coisa Desde que Jesus morreu Só para a pessoa se sentir Sabe Descarregar Não Jesus veio para transformar A nossa vida Também Outro dia Ele chegou para mim Essa mesma pessoa Chegou para mim Eu vou comprar minha face Eu vou comprar minha moto Deus irá de me abençoar Aí a primeira vez Eu fiquei calado Aí depois eu falei Ele irá de me abençoar Eu falei Eu só quero a bênção de Deus Isso é uma realidade hoje A pessoa só quer a bênção de Deus Mas não quero Deus Sabe A bênção vem depois Mas primeiro a gente tem que ter Deus Nós temos que ter Deus na nossa vida A bênção vai ser consequência Daquilo que a gente está vivendo Se nós estamos obedecendo a Deus Se nós estamos debaixo do temor dEle Ele vai acrescentar na sua vida Ele vai acrescentar na minha vida Se eu estiver obedecendo a Ele Ele vai acrescentar em todas as áreas Na área materiais Na área espiritual No nosso trabalho Amém? Glória a Deus E a última instrução Busca em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E as outras coisas Ele serão acrescentadas A conclusão Né Nesse estudo Tudo que Deus falou aqui No final Ele falou Busca o reino de Deus E as outras coisas Vai ser acrescentadas Na sua vida Sabe? Tudo que nós precisamos Ela está em Deus Sabe? A visão que a gente está precisando Está em Deus Sabe? E que nós não vamos nos preocupar Com essas coisas Porque isso preocupa a gente Isso às vezes quer tirar A nossa visão do reino Sabe? Quer nos deixar a vez agustiado Sabe? Mas Deus Ele está nos dando Uma instrução Busca em primeiro lugar O reino de Deus Nós temos que obedecer Ao Senhor Amém? Nós temos que buscar O reino dEle Como é buscar o reino dEle? Luz É todos os dias Porque quando nós deixamos De buscar o reino dEle Né Nós vamos começar a viver O reino aqui da terra O reino de Satanás Que é tudo aquilo Que a gente quer Tudo aquilo Que a nossa carne quer Mas nós sabemos Que nós já entregamos A nossa vida Para Deus Nós vamos obedecer Aquilo que Ele quer Amém? Nós vamos obedecer O reino dEle E o que nós temos Que nos fazer É só cuidar Daquilo que Deus Já derramou Na nossa vida É só cuidar Irmão Quando Deus Ele criou Adão Ele falou Olha Reine Né Governem sobre os peixes Sobre as plantas Sobre as águas Né E Deus está falando Olha Cuide disso aqui Eu já fiz Cuide disso aí Eu já fiz Né E Deus Ele já está falando Com nós Olha Muito tempo Desde quando nós Estamos começando Nossa caminhada Deus Sempre tem nos alertado Sempre tem uma palavra Para nós Nós temos que cuidar Daquilo que Deus Já criou para nós Sabe O reino de Deus Não é de agora É desde sempre Desde o começo do mundo Sempre Ele está nos mostrando O reino dEle E o reino dEle Não é daqui Dessa terra Nós não somos Dessa terra Nós somos do céu Amém? E para nós Irmos para o céu Nós precisamos Andar em obediência E obedecer Não é fácil Muitas vezes Nem Jesus Ele obedeceu Tanto a Deus Que levou-lhe a cruz A obediência de Jesus Levou-lhe a cruz E mesmo quando Ele estava Pede ser morto Ele falou Senhor Não seja a minha vontade Mas seja a tua vontade Isso era o lado humano Dele É o lado humano Dele Mas ele falou Senhor Faça a tua vontade Por mais que eu estou Desse jeito Mas faça a tua vontade E através disso Mão Através desse sangue Alcançou a nossa vida Hoje Sabe O que nós Temos hoje Uma família abençoada Sabe Que nós não Venhamos trocar Por preocupações Sabe Que nós possamos Lutar pela nossa casa Lutar pela Nossa família Que nós possamos Orar Fala isso pra mim Que eu possa Levantar um clamor Pela minha casa Porque a nossa casa Era precisa Irmão Satanás Ele sempre quer Tocar na nossa família Sabe Quando Deus Ele criou Adão e Eva Satanás foi lá E tocou Na criação de Deus Satanás Ele não brinca De querer nos destruir Ele sempre quer Nos tocar De qualquer jeito Amém Mas debaixo Do reino de Deus Há instrução Debaixo do temor Do Senhor Há instrução Pra nossa vida Nós vamos saber Que é a seta de Satanás Nós vamos saber Que é Satanás Tentando contra a nossa vida Amém Nós sabemos Quem está em nós É Jesus Né Satanás É o Senhor Jesus Que tira o pecado Do mundo Aleluia Esse momento Você fica de pé Amém Glória a Deus Você pode deixar A sua glória Nesse momento Amém Minha oração É isso que eu vou acrescentar Nos seus filhos Sabe a presença A presença de Deus Que está na sua vida Ela vai passar Para os seus filhos Para os seus netos Para os seus tataranetos Porque a palavra de Deus Que a bênção Elas seguirão Aqueles que creem É o Senhor É o Senhor E os sinais Eles vão seguir Aleluia Não fique angustiado Não se preocupe Irmão Porque quem está dentro do barco É o Senhor Deus Quem está na sua vida É Deus Aleluia E o que tem lá fora Não vai te derrubar Porque o maior Que está em você Não tem não Que está no mundo Aleluia Em nome de Jesus Sim, meu Deus Fortaleço minha vontade Pra que tudo aconteça Sim, meu Deus Do meu jeito Corro enquanto Acredito Persisto até Chegar ao fim Pra descobrir Lá no final Que eu corri Atrás do vento O que eu preciso Os homens Não podem dar O que eu preciso A prata não vai roubar O que eu preciso O mundo não pode dar O que eu preciso É habitar contigo Ó Deus Atraia-me Para perto de ti Esconda-me Ó Deus Atraia-me Para perto de ti Esconda-me Ó Deus Busco na vida Tantas coisas Que nem sei Por que razão Eu fortaleço Minha vontade Pra que tudo Aconteça Do meu jeito Corro enquanto Acredito Persisto até Chegar ao fim Pra descobrir Lá no final Que eu corri Atrás do vento O que eu preciso Os homens Não podem dar O que eu preciso A prata não vai comprar O que eu preciso O mundo O mundo Não pode dar O que eu preciso É habitar contigo Ó Deus Ó Deus Atraia-me Para perto de ti Esconda-me Ó Deus Atraia-me Para perto de ti Esconda-me Ó Deus Atraia-me Para perto de ti Esconda-me Ó Deus Ó Deus Atraia-me Atraia-me Para perto de ti Esconda-me Esconda-me Ó Deus Esconda-me 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 do pecado Esconda-me Desse mundo Esconda-me, Senhor Eu quero viver O que o Teu reino tem pra mim Eu quero viver O que o Senhor tem pra mim Está escondido em Ti É tudo o que eu quero Está guardado em Ti É tudo o que eu preciso Desculpa-me, Senhor Livre das preocupações Livre das ansiedades Livres Livres de todos os laços de morte Livres da tristeza Livres de tudo o que tenta me tirar da presença Esconda-me, Senhor Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo As sombras do Anipotente descansaram O que você precisa está nele Está nesse esconderijo Está nesse lugar Está no reino de Deus O que eu preciso O mundo não pode dar O que eu preciso É habitar contigo Oh, Deus Oh, Deus Atraia-me Glória perto de Ti Esconda-me Oh, Deus Oh, Deus Atraia-me Glória perto de Ti Esconda-me Oh, Deus Debaixo de Tuas asas Nós estamos seguros, Pai Debaixo do temor Nós estamos seguros Debaixo do temor Debaixo do temor, meu Pai Nós recebemos o sustento, Senhor Oh, do temor Nós andamos em fé Em confiança Em certeza Debaixo do temor Nós damos passos firmes Debaixo do temor Nós não olhamos para as circunstâncias Mas para aquele que está dentro de nós Te amo, meu Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até o meu deitar Eu cantarei A bondade de Deus Aleluia Eu cantarei Eu cantarei Nesse momento Todas as pessoas Que têm passado Por algum tipo de Ansiedade Preocupação Coloque a mão sobre a sua cabeça Nessa hora Sei que tem passado Nesse tempo Algo que está te deixando ansioso Algo que está te deixando Preocupado Alguma situação Na sua casa Na sua família Talvez na vida Talvez na vida dos seus filhos Nas suas finanças Qualquer área da sua vida Algo que tem preocupado Tirar da sua paz Isso Comece a mandar embora agora Comece a dizer Eu te rejeito Ansiedade Eu te rejeito Porque a palavra de Deus Diz que Ele tem cuidado de mim E que Ele sabe o que eu preciso Ele sabe o que eu preciso Ele sabe o que eu preciso Comece a mandar embora agora Comece a declarar quem é o teu Deus O que Ele já pagou na cruz O que Ele já pagou na cruz O que Ele já conquistou Para você E a ansiedade Não vai fazer parte Da tua vida Comece a dizer Eu te rejeito Sai agora Sai agora Comece a mandar sair Porque é o Senhor Ele é o teu Deus Ele é o teu sustento Ele é o Senhor Da tua vida A ansiedade Não vai te dominar Porque Ele é o Senhor Da tua vida Comece a declarar Essa canção Comece a declarar Essa canção Pressione Pressione os pensamentos Mãos Pressione Pressione a ansiedade Até que ela saia Diga És fiel Em todo o tempo Diga isso com fé Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Com todo o fogo É com o que tenho Eu cantarei Eu cantarei Da bondade De Deus Diga com força Diga com vontade És fiel És fiel Em todo o tempo Ele é fiel Ele é em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Todo o tempo Todo o tempo Eu cantarei Eu cantarei Da bondade De Deus Tua bondade Tua bondade Me seguirá Me seguirá Senhor Diga a Tua bondade Tua bondade Me seguirá Me seguirá Senhor Eu tenho certeza Eu me rendo Eu me rendo A Ti Te dou O meu ser Entrego Tudo A Ti Tua bondade Tua bondade Me seguirá Me seguirá Senhor Aleluia Tua bondade Me seguirá Me seguirá Tua bondade Tua bondade Tua bondade Me seguirá Me seguirá Me seguirá Todos os dias A sua vida Até que o Senhor Venha Se o seu coração Está na palavra Se você foi chamado Pelo Senhor E aceitou Esse chamado O Senhor Te sustenta O Senhor É aquele Que Sabe Tudo O que Precisamos Aleluia Pai Amém Aleluia Quando nós Estamos debaixo Do temor Do Senhor Quando nós Estamos debaixo Do reino De Deus O temor Do Senhor Ele não segue O temor Do Senhor Ele segue A nossa vida Aleluia Fica essa palavra No seu coração Se você quiser chegar A nossa casa Amém Dê essa passagem Que Deus Ele vai falar Para você De novo Medite nessa palavra Aleluia Glória a Deus Amém Vou dar os avisos Pelo pastor Amém Amém Eu sempre Atento Atento Eu sei que Deus Está falando Amém E uma das coisas Que Hoje eu quero dizer Para você Dentro de tudo Que o obreiro Falou Declarou Amém Conduzido pelo Espírito Do Senhor Rejeite Rejeite isso Da sua vida Amém Todos nós Temos a tendência Como ser humano Que nós somos Nós temos uma parte Nós temos a carne Que tenta nos governar E temos também O Espírito Amém Então Seja conduzido Pelo Espírito Rejeite Rejeite Tudo aquilo Que tenta roubar Sua paz Amém Rejeite Tudo aquilo Que tenta roubar A sua confiança No Senhor Rejeite Tudo aquilo Que tenta fazer Você retroceder Para você olhar Para trás Amém Sabe É tão forte Essa palavra Sobre confiar No Senhor Porque Todos os dias Nós precisamos Ouvir isso Todos os dias Nós precisamos Saber Que nós Precisamos Confiar E defender De Ele Amém E de que Aonde está A nossa dependência Sabe É o que vai fazer A gente caminhar Para o lugar Onde nós Aprendemos E quando nós Vivemos uma vida Ansiosa Nós não conseguimos Sonhar Nós não conseguimos Perceber E sabe A bondade de Deus Ao nosso redor Muitas vezes Porque às vezes A nossa mente Está só Em alguma situação Que nos preocupa Amém E hoje Eu quero declarar Sobre a minha vida Sobre a sua vida Sobre todos Que estão aqui Amém Sobre os que estão Assistindo Todas as pessoas Todos nós Nós vamos andar No Senhor No Senhor E nós não vamos viver Uma vida ansiosa Sabe Tudo Que Satanás Quer É que você Confesse Amém O obreiro Leu aqui A palavra De Mateus Ele disse Tem uma parte Que diz Olha Não odeio Ansioso Sabe Dizendo Dizendo O que nós vamos Sentir O que nós vamos Comer Porque tudo Que o diabo Quer que você Fale Que você fale O que lhe preocupa Que você fale O que tire A sua paz Que você fale O que está Sabe Deixando você Assim Então não fale Não fale O que é que amanhã Nós vamos comer O que é que amanhã Eu vou fazer Com isso E agora O que é que eu vou O que você vai Falar E fazer Você vai Espremer Esse pensamento Amém Você vai Espremer Como é que eu Espremo ele Como é que eu Pressiono ele Para que ele saia Falando a palavra Falando a palavra Eu vou precisar Você cantar Todo dia A nossa vontade De Deus Você vai estar Pressionando A ansiedade Você vai estar Pressionando Até ela sair Sabe Porque se ela Entrou Ela vai sair Amém Se de alguma forma Ela chegou na sua vida Mas ela tem que sair Porque você não foi Criado E projetado No céu Com ansiedade E nem preocupação Amém O que nós aprendemos Com o pastor Com todos que têm passado Aqui Nós estamos dentro Desse reino O obreiro falou Desse reino O reino de Deus Nós somos criados Dentro desse reino Olha só Nós somos planejados No céu E introduzidos Na terra Se eu fui projetado No céu Muita coisa boa Tem dentro de mim Amém Se eu fui projetado No céu Muitas coisas boas Eu vou viver Hoje nós estávamos aqui Eu quero que você Anote na sua agenda Você que pode Estar aqui Quarta-feira Quatro horas da tarde Hoje estava eu Pastor Anandis E a Obreira Rosa E a gente estava aqui A gente falando sobre Ainda tem algum papelzinho Daquele aí? Eu vou imprimir depois Para toda a igreja Esse papel Para a gente saber A gente entregou hoje Esse papel Né? Aqui Uma barrazinha Né? O total Da conta Né? E uma das coisas Que a gente estava Perguntando Né? Eu e a Obreira A gente estava Perguntando para as pessoas Você gosta de pagar conta? Né? E aí as pessoas ficavam assim Não é bom, né? Pagar conta Ninguém gosta muito De pagar conta A gente paga Porque a gente sabe Que a gente está Descrito de algo E a gente vai pagar Por aqui E aí a gente falou Olha, se você pudesse Ir no supermercado Ou numa loja E pegar tudo Que você quiser Sem você pagar nada Né? E aí o sorriso aparecia Porque é tão bom A gente poder pegar Algo de graça Né? Digamos que alguém Chegasse para você Irmã Maria Hoje eu estou Lidando mil reais De compra Vá no supermercado Vá no supermercado Compre tudo Que você estiver Precisando E você pensa Irmã Maria Pode ter um chão Que você recebe Amém? E aí eu falei Pois hoje eu quero Lhe falar de uma conta Que já foi paga Né? E nessa conta Tem pecado A vergonha Condenação Rejeição Culpa Doentas Mágoa Tudo isso Você não precisa Mais viver Tudo isso Você não precisa Mais estar pagando Agora Porque Cristo Levou na cruz E ele pagou a conta E eu disse Jesus ele foi Para a cruz Porque ele queria Te dar Tudo que você Precisa No lugar da doença Você pode receber A saúde E a gente ficou Olhando para as pessoas Uma mulher ficou Com os olhos Grilhando E a gente viu Quão é bom A gente poder Compartilhar A gente O quão é precioso A gente poder Parar alguém E esse alguém dá atenção Né? Poucos são os que não dão atenção Então Quarta-feira que vem Né? Eu creio Aqui a gente esperou um pouco A chuva Passar Mas a gente fez Mesmo assim E eu digo que Valeu a pena Amém? Então você que pode Estar aqui Quarta-feira que vem Nós estaremos aqui Na pli Do amor Amém? Eu creio que Nós vamos Conseguir Alcançar um número Maior De pessoas Porque quanto mais Pessoas estiverem Dispostas A evangelizar Mais o número De pessoas A gente vai alcançar Amém? O que a gente aprende A união faz o que? A força Amém? Então quarta-feira Nós estaremos aqui Quarta-feira E nós Nós vamos A gente Tá certo? Irmãos É Teto Hoje é Teto Quarta-feira É Falaram A gente Amém? No final A gente vai falar Com todos os jovens Adolescentes Amém? Sexta-feira Nosso culto Amém? Um extraordinário Gente É sobrenatural Amém? O que Deus tem pra nós É sobrenatural O que a gente canta É poderoso É sobrenatural É o que Deus tem Preparado É o que Deus tem preparado Para os seus filhos Amém? Então não faça Com nada Convido uma pessoa Pra estar aqui Pra festa Sexta-feira Também Nós já vamos Comentar A nossa Nosso culto Aqui em 5 horas Amém? Sexta-feira A partir da sexta Toda sexta-feira 5 horas Nós vamos Dando um culto Aqui na igreja De oração Que é que a questão Busca Não é louco Do povo Porque o que quer mais De Deus Vem arrumar O culto Amém? Não vá Cair nesse erro Dizia Ah, eu vou buscar Deus 5 horas Mas eu não vou Com isso à noite Tá certo? Vem arrumar O culto Você que vai Em casa rapidinho Pra resolver Trocar de novo Você vai e volta Amém? Sexta-feira Nós estaremos aqui E domingo Nosso culto Tá certo? Então vamos Ficar de pé Irmãos, o retiro Tá chegando Amém? Você já Viu a pessoa Que você vai levar Pro retiro? Você já pensou Em alguém? Eu já Já marquei Com ela Pra mim Na casa dela Amém? Como a irmã Jéssica disse a gente A missionária Pastora Tá pregando lá Em Coraci Hoje Amém? Irmã Jéssica Eu disse Vai pras missões Amém? Vai lá no canal Da igreja De Coraci Depois Pra você assistir Deixe seu like Comente Tá certo? É como ela disse Todos nós conhecemos Alguém que precisa De Jesus Amém? Então invista Na vida De alguém Amém? Então feche seus olhos O pastor Vai orar E tá abençoando Aleluia Jesus Obrigado Senhor Pela Tua Palavra Obrigado Senhor Deus Pelo culto De hoje Palavra Deus Vinda Do Teu Coração Pra nos trazer Pra um lugar De descanso Pra nos trazer As águas Tranquilas Jesus Porque nós Entendemos Meu Pai Que o preço Já foi pago Deus A Tua Palavra Diz Que o Senhor Nos abençoou Com todas as sortes E bênçãos Nas regiões Celestiais Segundo Efésios Capítulo 1 Fala isso Senhor Que o Senhor Nos escolheu Que o Senhor Nos abençoou Com as ricas Bênçãos Dos céus Meu Deus Então hoje Nós recebemos Isso Tudo que já Foi conquistado Na cruz Por meio de Jesus Nós recebemos Desse lugar Eu declaro Sobre cada casa Sobre cada família O Teu favor O Deus da família O Deus do casamento Operando agora Na sua casa O Deus que fez Os céus e a terra O Deus Que é o Deus de ontem O Deus de hoje O Deus de amanhã Esse mesmo Deus Operando na sua vida Operando na sua casa O Deus eterno Imutável Operando nas suas finanças Operando Nas suas emoções Trazendo você Pra uma realidade De filho Pra uma realidade De filho Não mais de criatura Mas pra uma realidade De filho Que descansa E confia No que o Pai fala Eu ordeno Em nome de Jesus Eu ordeno Em nome de Jesus Que o Senhor Jesus Te leve em paz E segurança Amém E amém De todas as provas Que eu já passei É bem difícil Senhor A gente ter Que ouvir Amém Amém Amém